Muito bem, a gente fez então uma síntese aqui de como que a gente pode clonar um gene, que é o foco da biologia molecular, clonar o gene, estudar o gene, e também utilizar ele para engenharia genética. A gente falou que no mundo real a gente mistura a clonagem por PCR com a clonagem em plasmídeos, porque é muito melhor perpetuar um gene no plasmídeo, porque a DNA polimerase que a bactéria tem, ela é mais fiel do que ataque, e dentro da bactéria você ainda conta com o reparo que nós vamos ver nas próximas aulas. Então a gente combina desse jeito. Aí eu falei também que, na verdade, se você não for uma pessoa muito especializada em bionol, se você for trabalhar com a estrutura da proteína, você quer produzir a proteína, fazer um cristal e estudar ela, você pode comprar o gene já. Existe essa possibilidade de você comprar o gene, você não tem que clonar coisa nenhuma, ele já vem prontinho para você utilizar. Mas a PCR ainda continua em alta para diagnóstico, vocês sabem que é feito o diagnóstico de coronavírus por PCR, você pega uma amostra da célula do nariz da pessoa, faz uma raspagem ali, e aí você faz a amplificação. Se a amplificação der certo, é porque a pessoa tem o molde lá. Se a amplificação não der certo, é porque a pessoa não tem o molde ou o nariz estava sujo. Você pegou alguma coisa ali que inibiu a reação da PCR. Então a gente sempre faz uma amplificação controle de um gene da pessoa para provar que a reação funcionou. Ela não tem o coronavírus. Então esse é o principal problema do diagnóstico, o falso negativo, você falar para a pessoa, não, você não tem coronavírus não, e na verdade o nariz é que estava sujo. Então eu ensinei essas coisas para vocês, sobre o molde, e ensinamos como faz para desenhar primers, e vai cair na prova. Se eu tivesse prova, vai ter uma tarefinha aí para vocês fazerem, para vocês reproduzirem o que está na aula anterior. Muito bem. Bom, agora eu vou falar de alguns diagnósticos, muito teste de paternidade ou criminalística foram feitos com esse tipo de teste, que é olhar um DNA num gel. Todos esses testes depois foram substituídos por testes feitos por PCR. Então a criminalística, vou analisar o DNA do suspeito e tal, PCR. Qualquer coisa hoje em dia é com PCR mesmo. Mas antigamente a gente começou a desenvolver os diagnósticos, as técnicas de biologia molecular, utilizando separação de DNAs aqui. Vocês estão vendo essa eletroforese, né? Vamos tentar mostrar aqui como é que funciona uma eletroforese. Essa eletroforese aqui, ela funciona para DNAs muito pequenos. Se eu for fazer um sequenciamento de DNA no gel, por exemplo, eu faria num gel desse aí. É um gel vertical. Vocês estão vendo muito mal. E é uma gelatina de mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. O que acontece? Isso aqui é um aparato de acrílico, até aqui é acrílico, né? E a gente coloca um espaçador aqui, uma fita de plástico, mais ou menos da grossura de uma régua pequena, aqui e aqui. E aí depois coloca uma placa de vidro, de tal maneira que forma-se um espaço entre o acrílico e o vidro. Aqui tem uma presilha que está segurando o vidro, né? Então você forma aqui um espaço no qual você pode preencher com uma gelatina. Aqui está mostrando como é a polimerização. Isso é chamado de poliacrilamida. E aí você polimeriza a poliacrilamida e ela vai fazer a resistência, né? Para a passagem das moléculas, né? Aqui são proteínas, mas quando a gente colocaria qualquer molécula aqui, você colocaria ela por meio de uma pipeta aqui, né? O seu gel, a gente... Quando a gente vai fazer o gel, a gente coloca um outro pedaço de plástico aqui, denteado, né? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Depois que o gel é feito, a gente tira esse cara e fica, né? Como se fosse uma muralha da China aqui, assim. Aí fica os buraquinhos para você colocar a sua amostra, né? No caso do DNA, o DNA, ele tendo os fosfatos negativos, ele vai correr para um polo positivo, né? Então, aqui tem um fio de platina ligado nesse polo, você vem com um jack, né? Encaixa aqui, coloca na fonte e o outro jack você coloca aqui, coloca na fonte, né? E o polo positivo está aqui, ele que vai atrair o DNA. Então, o DNA vai migrar nessa direção, né? Isso aqui é uma eletroforese, tá? Os DNAs menores vão na frente, os médios depois, e os grandes vão atrás. Isso aqui é de proteína, porque eu não tenho já para DNA. A proteína, ela nem sequer desce como uma bolinha, não aqui. Esse desenho do Stryer é ruim para DNA e é ruim para proteína também. Na verdade, o DNA, ele vai entrar aqui nesse gel serpenteando, né? O DNA vem assim, vai serpenteando. Às vezes, ele fica meio pendurado aqui, assim como uma cobra pendurada aqui. Aí ele escapa e continua, né? Então, aqui são os pequenos, os médios, os grandes. Isso aqui se chama eletroforese, porque separa por uma atração elétrica ali, né? Muito bem. Vocês conhecem esse cara aqui, não? Não conhecem. E essa universidade que está ao fundo aqui, vocês conhecem essa universidade? Não, professor. Ah, ela fica na Inglaterra. Oxford. E ela é famosa. Oxford. É a primeira universidade moderna, Oxford. E nesse lugar aqui, agora famoso pela vacina de Oxford, trabalha esse cara aqui, cujo nome é Eduard. Eduardo, só que não é o Eduardo em mãos de tesoura. É Eduard, também conhecido como Ed, e o sobrenome dele, em inglês, significa sulista. Eduard Sodern. Sodern. S-O-T-H. Sodern. E-R-N, né? Sodern. Eduard Sodern. Quem fez pós-doutorado com ele foi o professor Fabrício da Genética, não sei se vocês conhecem. Uma vez eu fui visitar o Fabrício lá, num final de semana assim, na Inglaterra, e a gente foi visitar o laboratório dele. A gente passou por um lugar onde tinha os tubos de ensaio usados pelo Krebs, né? O cara que descobriu o ciclo de Krebs. Muita coisa foi descoberta no Universitário de Oxford, mas eu vi lá uns frasquinhos usados pelo Krebs, né? Foi legal. E cheguei a ver a careca do Eduard Sodern, porque ele estava numa reunião, o Fabrício falou, olha, aquele cara ali, baixinho, aquela careca é dele, mas não dá para interromper ele, porque ele está falando lá com os caras. Ele inventava muita tecnologia, muita máquina, muito método, tinha umas patentes e tal, e ele inventou um jeito de tirar o DNA de dentro daquele gel, né? E passar para uma folha de papel, né? Então, esse cara aqui é o Eduard Sodern. Essa maneira de você tirar o DNA de dentro do gel e grudar ele num papel é para ele ficar mais acessível, porque quando ele está dentro do gel, você não consegue fazer reações químicas com ele. mas se ele estiver ligado na superfície de um papel, né? Você consegue, por exemplo, pegar uma outra molécula e parear com ela, né? Você consegue fazer coisas assim. Então, ele inventou essa transferência, esse jeito de transferir. É uma espécie de carimbo, né? Que ele faz do gel para o papel. É como se ele estivesse carimbando e o DNA sai do gel e gruda na superfície do papel. Isso daí se chama blot, né? Fazer um blot é fazer essa carimbada. A gente fala transferência, né? A transferência de Sodern. Transferência de Sodern não é porque um sulista inventou essa transferência, mas porque o Sodern é o sobrenome do Ed, tá? Ed Sodern. Ele inventou essa metodologia que eu vou contar para vocês para mostrar aqui mais uma técnica de DNA, tá? Logo depois, o pessoal falou assim, cara, se o Edward Sodern conseguiu transferir o DNA para um pedaço de papel, como que a gente faria para transferir RNA? Eles tiveram que mudar as condições, o pH, o agente desnaturante e tudo mais e fizeram esse protocolo. Esse protocolo ficou famoso e como que eles iam chamar? Era um blot também, era uma carimbada, era uma transferência, né? E como é que eles iam chamar isso daqui? Como o cara chamava Sodern, eles falaram assim, ah, vamos chamar isso aqui de Northern Blot, né? Que seria o blot do nortista. Só que Northern não é nome de ninguém, né? Northern é uma zoação, uma homenagem, na verdade, para o Sodder, né? Então, assim, esse cara aqui é o Ed, né? E o Northern Blot nada mais é do que uma cópia feita para RNA do Sodder Blot, né? Então, a gente tem o Sodder Blot para DNA, o Northern Blot para RNA e não sei se vocês já ouviram falar, já ouviram falar de Western Blot? A gente aprendeu bem pouquinho na bioquímica esses negócios. É, então, o Western Blot seria para proteína, né? Ah, que legal que a bioquímica está dando isso daí, joia. Então, vamos mostrar aqui como é que é o blot, tá? Eu vou aproveitar e falar do RNA, mas eu vou mostrar depois esse slide de novo. Mas, você tem um gel, o gel aqui não é de poliacrilamida, é de agarose, ele é horizontal e aí você coloca as moléculas aqui naquelas canaletas também e elas são atraídas pelo polo positivo também, porque o ácido nucleico tem os fosfatos e eles são empurrados para cá. Nesse aqui é um gel de RNA e você não consegue identificar um RNA isoladamente porque você tem RNA de tudo que é tamanho, pequenininho, médio, 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 até grandão. Então, assim, dá uma visão contínua, você não consegue ver bandas assim como no padrão de peso molecular que está aqui e tal. E você quer estudar os RNAs que estão aqui. Então, como fazer se eles estão envolvidos pelo gel? Você coloca o gel aqui, em cima de uma pedra pome, uma pedra porosa. Eu tenho no meu laboratório ainda esses equipamentos com pedra porosa. Aliás, preciso doar para alguém que ainda faça isso. mas os americanos eles usam não é esponja, se chama bucha de lavar vasilha. Seria esponja de lavar pirex e louça em São Paulo. Você tem que pensar para falar. Então, as buchas de lavar vasilha nos Estados Unidos não são de derivado de petróleo. Elas são de papel, são de celulose. Então, fica bem aqui assim paradinho. Ou pode ser uma pedra porosa, ou então pode ser um negócio de acrílico mesmo, onde você passa um papel de filtro aqui, subindo e descendo, para ele ficar umedecido. A ideia da pedra porosa é que a água vai subir por capilaridade. A água está em azul. Ela sobe por capilaridade. Ela começa a encharcar o gel, que é esse aqui. encharca o gel. Depois, ela atravessa um filtro verde que está aqui em cima. Você colocou aqui, bem em cima, um papel, o filtro. Pode ser, no caso aqui, seria um filtro de nitrocelulose, que você coloca aqui exatamente em cima do gel. E aí, você completa com camadas de papel ou toalha. A única coisa que faltou no desenho aqui é um vidro aqui em cima com um livro para fazer uma pressão para o papel ou toalha poder chupar mesmo. Aí, ele vai ficar totalmente molhado. E quando a água sobe, isso foi o Ed que inventou, quando a água sobe, ela carrega o DNA para cima, que no caso é o RNA, mas o DNA para cima, e quando ele bate no filtro, ele para. Ele fica preso. Então, o gel que estava com os ácidos nucleicos aqui está limpinho. E o filtro ficou carimbado. Foi feito um blote, foi feito um carimbo, uma transferência para o filtro. Quando ele está transferido aqui no filtro, você faz um cross-link com o Lusuvê, por exemplo, e aí você pode acessar esse RNA aqui, porque ele está na superfície do filtro, ele não está dentro do filtro, ele está encostado, preso por cross-link, mas ele está na superfície do filtro, carimbando o filtro, mas veja bem, respeitando as posições que estavam aqui no gel. É a imagem do gel carimbada no filtro. Foi isso que o Ed inventou para a DNA, e aí as pessoas transferiram isso para a RNA em homenagem a ele, chamaram de Northern Blot. Só para terminar, para que serve isso? Se você tiver um gene que você quer estudar, que está aqui no meio, mas você não consegue vê-lo, sei lá, o gene da insulina, você quer saber se ela é expressa no pâncreas, no fígado e no cérebro. Como que você faz isso? Você pega um pedaço do gene da insulina, marca ele com radioatividade, depois eu vou explicar direitinho como é que marca, aí você torna esse pequeno DNA radioativo e coloca num saquinho aqui junto com os RNAs. O DNA, você coloca numa temperatura mais alta, depois você diminui, que ele vai formar um pareamento com o RNA da insulina, mas somente aonde o RNA da insulina estiver. O DNA radioativo vai encontrar o RNA e vai parear. Como você tem um híbrido DNA-RNA, nesse caso, ou não radioativo e radioativo, a gente chama essa técnica de hibridação. E eu vou ensinar para vocês, se algum dia vocês fizerem algo parecido com hibridação, no TCC de vocês, num trabalho, em iniciação científica, vocês vão escrever hibridação. Mas a gente, no dia a dia, a gente fala hibridização, porque é uma tradução de hybridization. mas hibridização não existe em português. O que existe é formação de híbrido em português, é hibridação. Mas a gente fala hibridização o tempo todo. Então, se faz uma hibridização e aí, depois, você lava, lava, lava e coloca um filme de raio-x, olha só... Ah, meu Deus, cadê? Ah, eu tirei? Eu tirei. É, você põe um filme de raio-x e aí você vai ver somente aquilo que se tornou radioativo, tá? Né? Todo aquele resto aqui é ignorado, né? Então, essas transferências que ele inventou são usadas para DNA, para RNA e depois, quando foi feito para proteína, se chamou de western blot. Aqui está um desenho do southern blot do Stryer, péssimo. Aqui está o gel com pedaços de DNA separados por eletroforese, você não consegue trabalhar com ele envolto tridimensionalmente, né? Você faz a transferência dele ou essa carimbada do solder, né? Se for DNA e ele fica na superfície de uma... um filtro, né? Então, o DNA fica aqui na superfície do filtro. Aí você coloca uma sonda radioativa, que seria um gene específico marcado com P32 e ele vai procurar a sua fita oposta e vai parear e aí você, quando revela com um filme de raio-x, você enxerga aquele gene lá, né? Então, isso aqui seria o desenho do southern blot e aqui ele seria do northern blot, mas vocês aprenderam o que é blot, quem que é o ed, qual que é o sobrenome do ed e por que que zoaram ele, homenagearam ele, fazendo com que a técnica pré-RNA se chamasse de northern blot, tá? Essa técnica foi muito utilizada e eu não sei se eu conheço alguém que ainda faça southern blot e northern blot no ICB, mas faz parte da biologia molecular. quando eu for comentar as novas técnicas de estudar RNA, eu vou fazer um contraponto com as técnicas que se usava no meu tempo, né? Quando eu era aluno de pós-graduação, eu fazia essas coisas, né? Na verdade, aluno de pós-graduação não, foi depois da minha pós-graduação que eu fui fazer essas coisas aí, né? Então, por exemplo, os estudos forenses, né? De diagnóstico, eles começaram a ser feitos com o DNA, tinha que ter grandes quantidades do DNA da vítima, do assassino, do suposto assassino, o pai, filho e tudo mais, né? Porque você cortava esses DNAs todos com enzima de restrição e corria num gel, né? E aí, pesquisadores, como, por exemplo, o professor Sérgio Pena, que tem um laboratório de diagnóstico também, o laboratório GENE, GENE, né? Desculpa, em português, e eles vão pesquisando regiões do genoma que são repetitivas, por exemplo, CCA, 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 essas regiões repetitivas, quando você vai passar para os seus filhos, né? Às vezes, aumenta o número de uma repetição ou diminui, porque a DNA polimerase vai replicando ali e aí o DNA faz uma sacanagem, né? A parte que já tinha replicado dispareia e pareia mais para lá, formando uma alcinha. Aí a fita filha fica com menos base, né? Pulou aquilo lá. Ou então, ao contrário, fica mais base e tal. Então, as regiões repetitivas, elas tendem a mudar o número de repetições, tá? Em alguns casos que eu vou explicar para vocês na próxima aula, pode causar até uma doença, né? Mas em muitos casos, essas repetições, elas estão em regiões intergênicas. Então, elas não causam porcaria nenhuma. Mas, a gente pode usar isso para saber que pessoa que é, entendeu? Porque, por exemplo, pai, filho, a mãe, o filho e o suposto pai, né? O número de repetições, ele pode ser estudado por um Southern Blot. Você corta o DNA da mãe, corta o DNA do filho e do suposto pai em pedacinhos, né? E coloca eles numa eletroforese. O DNA do filho vai ser uma mistura da mãe e do pai. então, vai ter bandas que são da mãe e toda banda que não for da mãe tem que estar no pai, tá? Então, o filho tem umas bandas, né? Ali, uns pedacinhos, com... Cada pedacinho desses é um pedacinho que tem um número de repetições diferente, né? 15, 20, 35, 40, 82, 200, né? Então, você tem esses tamanhinhos aí que são pedacinhos do genoma que são diferentes na população. Então, toda fita, toda banda que não tiver na mãe tem que estar no pai. Se não tiver no pai, aquele não é o pai, né? Muito bem. Então, isso começou com algumas regiões do genoma e com Southern Blot. Deixa eu tentar explicar o que é isso aqui, que eu nunca me lembro direito. parece que isso aqui é o DNA da vítima. O DNA da vítima tem essas repetições que causam esse padrão aqui. A vítima está aqui. Aí, a gente tem aqui o D, o cara que está se defendendo. Esse aqui é o acusado, na verdade, né? O acusado, ele tem umas bandas que não são iguais da vítima, né? e o sangue que foi encontrado no jeans dele era dele mesmo, né? Está muito mal aqui a definição, mas era dele mesmo. E o sangue que foi encontrado na saia lá, né? Era da própria vítima, né? Então, não era do cara que estava se defendendo. Então, isso daqui foi feito com Southern Blot e foi assim que se originou tudo. Acho que o professor Sérgio Pena, quando ele detectou quem que era o pai de um menino chamado Pedrinho, Pedrinho foi um menino que foi procurado no Brasil inteiro e ele foi encontrado lá no Pará, eu acho, no norte, em algum lugar lá na Amazônia, e aí fizeram o exame de microsatélites, né? Esse tipo de exame aqui. Engraçado que eu estava no laboratório do professor Sérgio Pena quando eles estavam revelando esse exame, né? E a gente ficou tudo do lado lá olhando a banda aparecer, porque as bandas vão aparecendo assim. E aí, conforme as bandas vão aparecendo, todo mundo viu. E ele não é filho deles, né? Ele não era filho deles. Então, naquela época, era feito ainda com Southern Blot, só que não era uma sonda radioativa, era uma sonda que tinha uma enzima que produzia uma cor azul, né? Mas era feito assim. Hoje em dia, os exames de paternidade, eles são feitos com PCR. Você tem que fazer, acaba com sete, são 17 ou 27, meu Deus. Eu vou chutar o menor aqui porque eu esqueci. Você faz 17 PCRs, né? De qualquer pedaço do genoma? Não, são pedaços que foram estudados, né? Na população brasileira e que o pedaço número um, ele vai ter um tamanho em mim, outro em vocês, outro nela, outro nele, né? Ele tem uma variação. O pedaço número dois, também vai ter um tamanho em mim, outro em você, outro nela, outro nela. O pedaço número três também vai ter um tamanho em mim, outro nela, outro nela. Você seleciona isso, se você quer ganhar dinheiro com o diagnóstico, você seleciona isso, né? Forma um conjunto de 17 locos que você vai amplificar, né? E aí você amplifica a mãe, o filho, né? Essas repetições têm que estar, as repetições do filho têm que estar presentes ou na mãe ou no pai, tá? Se por acaso aquelas, aqueles tamanhos de bandas do filho estiverem algumas presentes na mãe e outras presentes no pai, a conta matemática que se faz hoje em dia num diagnóstico não conclui que você pode ser o pai daquela criança. É pior que isso. Não existe chance nenhuma de ter uma outra pessoa nesse universo que tenha aquela combinação de bandas que o filho tem e você tem se você não for o pai dela, entendeu? Então, em vez de ele ser um exame de suspeita, agora ele é conclusivo. Você não pode falar, talvez eu não seja o pai. Não tem como nesse universo ter uma pessoa com aquela combinação de 17 tamanhos de repetições variáveis que não seja você, entendeu? Não existe a chance de ter uma outra pessoa que não for você o pai minúscula, né? Então, você é o pai, tá? Então, o diagnóstico tá tão poderoso que não é que você pode ser o pai, não, você é o pai. Se não for você, né, for achar alguém de outro universo pra engravidar essa moça, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, na verdade, a gente faz vários PCRs e é engraçado que a temperatura é ajustada de tal maneira que os tamanhos das bandas vão ser diferentes, mas a temperatura para usar os 17 primers é a mesma. A gente chama isso de PCR multiplex, não sei por que plex, mas ele faz todas as amplificações ao mesmo tempo. Eu acho que não faz 17 não, mas faz 5 numa temperatura, 6 na outra, entendeu? E vai fazendo assim. E aí junta tudo e coloca num gel e vê mais ou menos essa imagem. Então, eu contei a história para vocês do Southern Blot, que ele originou as pesquisas de diagnósticos e de criminalidade, de estudos forenses e de paternidade, e hoje em dia todos esses estudos foram substituídos por PCR multiplex. Mas antigamente eles eram feitos com sonda radioativa, depois com uma sonda que não é radioativa, mas você revela quimicamente, e agora se faz mesmo é por PCR. Então, eu cheguei aqui no meu Southern Blot, e aí a gente vai agora avançar na disciplina, porque aqui a gente tem umas bibliotecas, clonagem, mas eu vou deixar para explicar essas bibliotecas quando eu estiver falando de RNA. Então, eu já esgotei, acho que as principais técnicas de DNA com vocês, sequenciamento, o famoso Southern Blot, a famosa PCR, as clonagens em plasmídeos, em baques e tudo mais, e agora eu vou soltar mais uma tarefinha para vocês com base nisso, e vão aparecer duas aulas, uma que eu já terminei, e essa sobre o Southern Blot que eu vou terminando neste momento. o que eu já terminei?